Neymar ficou mais de um ano fora dos gramados, mas graças a Deus o nosso craque brasileiro se recuperou da pior lesão da sua carreira. E todo mundo fica na expectativa de como ele vai se comportar agora nos gramados. Se vai continuar sendo decisivo ou se realmente a lesão deixou Neymar com o potencial bem abaixo do que ele pode render. Eu já fiz um vídeo fazendo essa volta do Ney jogando uma temporada no Au e Lau, vocês curtiram pra caramba e naquele vídeo muitas pessoas pediram pra gente fazer no Barcelona. O que seria hoje em dia com o Neymar voltando ao time onde ele mais arrebentou e jogou futebol na Europa. É o que a gente vai fazer hoje, mas esse experimento não é só simples não. A gente além de ter que jogar muita bola, temos o principal objetivo que é conquistar uma Champions League com o Barcelona. E eu acho que vai ser difícil, mas vai ser maneiro demais. Primeira coisa que a gente já fez foi pedir a número 10 aqui no Barcelona. E o Barça inclusive vai jogar a Champions League, a La Liga e a Copa do Reis. E se pá, a gente pode até tentar ganhar o prêmio de melhor da Europa. Por enquanto, obviamente, a gente não ganha o De Bruyne que levou. Neymar também tá sendo convocado pra seleção aí nas eliminatórias, mas Argentina e Uruguai a gente só conseguiu um empate. E o Neymar fez um gol nas duas partidas. E o De Bruyne também levou o prêmio de bola de ouro. E rapaziada, se liga, o treinador tá escalando o time em vários jogos, tá botando a gente no banco de reservas. Tá dando oportunidade ali pra um tal de Fermin Lopes e o Pedri Gonzalez. Mas fato é que terminou aí a primeira fase de grupos da Champions. A gente nem precisou jogar muito porque os adversários aí eram medianos. Só a Atalanta ali mais enjoadinha. Agora vamos pro mata-mata. Mas aí, ó, o Cristiano Ronaldo ficou lá na Ásia e levou o prêmio de melhor. E o Thiago Silva, ele mesmo levou o melhor, o rei da América. Aqui terminou o primeiro turno da La Liga e a gente tá vendo o Real Madrid disparando na ponta. Finalmente escalado no time titular com oitavas de final da Champions. E até o momento o Neymar tem 12 gols, 7 assistências em 26 partidas. Ou seja, a gente ficou fora de muito jogo. E esse aí, ó, tá o chaveamento da Champions 2025. Vamos encarar o Arsenal. E o treinador escalou o Neymar ao lado do Pedri Gonzalez. Mas a gente não é o capitão do time. Deram a abraçadeira pro Chesney. E pra ficar mais maneiro, rapaziada, olha só que lindo que vocês estão vendo nessas imagens em 4K. O gráfico do YouTube acaba derrubando a qualidade do vídeo. Mas só jogando aí na sua casa pra você ver esse que é o melhor patch da atualidade pra PES 2021. Você adquire ele no primeiro link na descrição. É o único patch que não crasha o seu save nem da Master League nem do Rumo ao Estralato. Se você não tiver o PES 2021, tem a opção que vai com ele junto e tá num preço mega promocional. Os caras aí já no esquema da Black Friday. Dá uma ligada que nesse único link tem o patch também pra PES 2017 e PES 2013. Pra você que curte esses jogos, pode ter os 3 patches aí na sua casa. O download é liberado na hora. Você pagou, já caiu no seu e-mail, tem tutorial de instalação, tem suporte via WhatsApp. E cara, se você tiver um PS4 ou PS5, não vai ficar na mão. Porque tem também os melhores option files do mercado. Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. E se você não tiver o jogo, tem eles também nesse link. E são mídia primária. Ou seja, é seu pro resto da sua vida. E eu indico pegar o PES 2020 que sai muito mais em conta. E com o option file vai ficar tudo atualizado com os mesmos gráficos do PES 2021. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Já tem bola rolando aqui o Neizinho de meia atacante. Mas obviamente a gente vai chegar lá na frente também. Já tem o primeiro chute. O time pode estabelar ali o Gabi. Recebe, vamos Neizinho. Devolve, cara. Bora, time. Lançamento, inversão na moral ali na direita. O Neymar encosta. Comeu mosca, né, cara? Dava pra ter tocado antes. Pode ser um bom lance. Vai trabalhando ela. O Neymar é o pensador do time. Já deu a oportunidade pra receber esse passe. Bateu colocado. Essa bola ia meter uma curva. Ia lá no cantinho do goleiro. Percebe Ney. Chamou de tabela. Vai, time. Vai na boa. Rola pro pai. Agora. Agora Neizinho. Bate colocado no cantinho. No golaço. Se tem gol do Neymar, a gente arranca a camisa pra comemorar. Que é o primeiro do moleque na volta no Barcelona. Neymar Júnior. Segue a pressão desse pet, irmão. Aqui é qualidade. Olha só o tapa ali. O Leva tocou. E a gente mandou no R2. No cantinho com muito efeito. Sem chance pro paredão dos Gunners. Vamos ficar aqui na barreira que tem falta pro Arsenal. Ou o Degard. Deixa tudo igual, cara. Norueguês ali bateu na moral sem chance. Ah, o Chesney chegou a tocar na bola. Bora, Ney. Vamos lá, time. Se a gente chegar na final aí da Copa do Rei, a gente vai jogar também, hein. Mas aqui o foco é como eu disse. É na Champions. Olha o Ney. Olha o Ney. Na trave. Vai, Leva. Vai, Lewandowski. Bota lá dentro. É gol do Barcelona. Um chutaço do Ney. E eu tenho que ficar esperto pra não tirar a camisa, né. A gente já tomou o amarelo. Se tirar de novo, tá expulso. Olha a batida, cara. Estamos pegando muito bem de fora da área. Pode ter um contra-ataque ali maneiro. Olha o Neyzinho chegando. Girou. Calcanhar maroto pro Leva. Bateu e volta o lance que foi falta na gente. Então, duelo maneiro ali, né. Olha o Neymar na cobrança. O Jorginho já fez duas faltas no Ney. Vamos bater ela direta pro gol. Com muito veneno. Bota veneno nisso. Olha só. Gira, garoto. Protege ali, ó. Dá o tapa. Estão batendo no Ney. Vai recuperando. Vai botando o time pra frente. Essa vitória aí tá importantíssima. E o Ney. Carregou, tocou no Lewandowski. Forcei demais, cara. Tá difícil aqui. Vamos inverter essa jogada. No pé de ferro. Brigou, ganhou, pai. Aí o Pedri abre a jogada. Vem o Iamal. Chegou pro cruzamento. Recupera de novo. Bola pro Lewandowski. Na trave. Mas partidaça, mano. Metemos o gol. Finalização que deu o segundo também. E a gente tem a vantagem do empate pro Camp Nou. Vamos ver se o treinador coloca a gente de titular novamente. E nessa parada toda, olha que maneiro. O Neymar decidiu lá contra o Arsenal. A gente recebeu uma proposta do Sevilha. 13 milhões de euros. É um elenco ali mediano do futebol espanhol. Mas sempre conquista a Europa League. Mas, obviamente, a gente vai recusar. Tamo aqui no Camp Nou pro jogo da volta. Mas a notícia ruim é que o Neymar tá no banco de reservas. Aparentemente, a gente ainda não tá 100%, né? Mas tamo aí, ó. Entramos no segundo tempo. Segue 0x0. A gente joga pelo empate. Vocês viram. Primeiro jogo, 2x1. O jogo tá muito empurrado ali no meio. Nenhum dos times chegam. Mas, cara, pra gente tá de boa, né? Jogamos pro empate. E olha o Neymar! Mais uma bola colocada. Vou tirar a camisa, não. Vou tirar, não, mano. É gol do Barcelona. Neymar decidindo na Liga dos Campeões. Última vez que ele conquistou, ele foi um dos artilheiros. Ao lado do Cristiano Ronaldo. E, se eu não me engano, do Messi também, né? Foram três artilheiros. E tem bola aí pro Yamal. Rolou ela pro Lewandowski. Pra matar o jogo. E garantir a nossa vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. E vamos buscar aí o título também da Copa do Rei, hein? Batemos na prorrogação o Betis. E vamos encarar a Real Sociedad. Real Madrid foi eliminado. Na seleção brasileira, o Neymar vai levando o Brasil pra Copa do Mundo na liderança. E são nove jogos. Ele meteu três gols e deu uma assistência. Não dá pra entender o nosso querido treinador. Deixou o Neymar fora do primeiro jogo contra o PSG. E o Barcelona meteu o carro. 4x0. 4x0. Pelo menos o treinador nos coloca aí no jogo da volta e vamos tentar destacar pra gente garantir vaga aí nas próximas fases, né? Dificilmente a gente vai ser eliminado do PSG, já que abrimos 4x0. Mas quem é fã de Champions League tá ligado em dois jogos históricos de PSG e Barcelona, né? Numa virada lá do 6x1. Quem se lembra, deixa aí nos comentários. E aqui o Neymar já vem chegando. Vamos receber essa, Ney. Já manda a bola lá na frente. Podemos puxar o bonde. Recebe Neyzinho, tem opção ali. Bom tapa na frente. E agora? Rola pro pai, pro pai. Neymar. Ah, no meio do gol, cara. Ah, no meio do gol. Chega junto, time. Tô contigo. Vai, Neyzinho. Olha pro lado, tem marcação ali. A gente inverte essa na canhota. Jogou na moral. Vai, vai, Lewandowski. Parou no paredão do PSG. Não sei se vocês perceberam, mas o Neymar tá correndo muito mais, né? O ex-time dele, ele saiu meio que não muito agradecido pelo PSG. Ele quer fazer a lei do ex acontecer. E, ó, pode ser agora. Vai ser agora, mano. Puxa ali. Vem bola pro Leva. Se não bater, eu tava do lado. Mais uma chegada aí do Barça. Lewandowski disparou. Neyzinho tá do lado. Vamos, lei do ex. Lei do ex. Ah, tudo tá pra mim, Leva. Tá de boa. Cinco no agregado. Vamos, time, vamos. Neymar. Chegou. Tentou o corte. Caiu ali pedindo falta seguir o lance. Vamos pra trombada. Boa jogada. Vai, vai, vai. Mais um ataque, mais um ataque. Mandou. Ney. Toca. De ladinho. Daquele jeito. Rola pro pai. Vai, vai. Desse jeito não, Neymar. E chegou ela no Leva. Encostei contigo, irmão. Vai, Neyzinho. Vai, Neyzinho. Parou. Parou no goleiro. Chegou. Dani Omo. Vem pra batida. Preferiu o tapa ali. Vai golaço. Lewandowski. É gol de atacante. De centro avante. Pegando o rebote. E acabou. Com dois do Leva e briga do Hakimi ali, a gente elimina o PSG. Faltando três rodadas aí pro fim da La Liga. Já era, né? A gente vai ser vice ao terceiro lugar. Mas chegou a hora de encarar as semifinais. E vamos pegar o City aí na Champions. E o Neymar começa o jogo. Primeiro jogo é no Camp Nou. E tem bola rolando o Neymar versus Haaland. Vamos fazer aquela partidaça marota, hein? Já protegendo aqui do De Bruyne. Chamando o tapa de lado pro Ferran Torres. Dele pro Leva. Aí vem o Neymar. Ajeitou. Deu espaço. Cara, o City tá dando espaço pra gente chegar, né? Ficaram dois ali marcando os pontas. Um no Leva. E uma avenida pro Neymar chegar batendo. Não pegamos muito inteiro na bola. Mas já chegamos. Vamos sair pro jogo. Boa. Tomou uma pancada ali do De Bruyne. Mas passa bem o Ney. Chegou. Chegou. Agora. Agora. Ah, que isso, mano. Pegamos de canhota fraquinho. City lá no ataque perde essa bola. Neymar pode puxar o contra-ataque aí com Rafinha. E é o que a gente faz, hein? Chega essa. Olha pro lado. Hum, papai. Onde você vai com o Dogan? Tem opção ali. Tocou no Leva. Recebeu de volta. Vamos bater pro gol. E ela passa perto demais. Já vamos aí pro segundo tempo. Tem bola lançada. Tem domínio do Ferran pro Leva. No Ney. O Ney. Ah, foi puxado. Derrubado. Sei lá o que fizeram, mano. Mas Juiz voltou o lance. Marcou essa falta. De Bruyne ali. Olha só o lance. Ah, ele deu no Ferran Torres, né? Mas a gente saiu raspando, rasgando tudo ali. Sei lá o que aconteceu, mano. Só sei que a gente tem essa chance aqui. E o Neymar não vai perder. Neymar Junior. É gol do Barcelona. Gol de Neymar Junior. Com cobrança de falta. Lembrando os velhos tempos. Aquela batida perfeita tirando do Ederson. Chegou a tocar nela. Mas olha a curva que a bola vem fazendo. Só tirando da mão do goleiro. O Ederson saiu rapidinho ali. O City já armou o contra-ataque. Aí veio o De Bruyne tocando pro Jack Grealish. Meteu a bomba. E se não fosse o Chesney? Tem mais uma bola ali. Caraca, mano. Que isso. O Bob não foi bobo. E meteu o gol ali do City. Saca só no lance, mano. A bola ia encobrindo o Chesney no chute do Phil Polden. Que desviou no zagueiro. Cara, o nosso camisa 33 ali comendo mosca. Nem foi na bola. Vai o City tentar a última jogada aí da partida, hein. Cavaram uma senhora falta. É o último lance. Vamos ajudar aqui a rapaziada. Porque vem bola perigosa. Será que vai ser direta? Ou não? Mandou fechado. Fechado demais. Tiramos. Vai, vai, vai. Completa. Não completou. Seguiu. Neymar. Chegou. Pra atirar essa bola. Fim de papo, moleque. Pelo menos a gente não perdeu. Mas tomamos esse gol aí no final. E agora a gente vai lá pro 8 Raging Stadium. Pra virar essa parada. E segundo o Neymar. Não tem favorito, hein. Bora pro jogo. Estamos novamente como titular. Tá? Tem bola rolando aí, moleque. Neymar bem mais ofensivo nesse jogo. O treinador tá nem aí. Quer vencer de qualquer jeito. Mas o City jogando em casa é complicadíssimo. E olha o Haaland. Já tentando drible ali dentro da área. O Barça tira. Vou dar opção pro... Ia mal. Pode botar pra correr. Vai, vai. Se manda. Se manda, Neizinho. Linha de fundo. Ele vai chegando. Marcação vem. Bora, Neymar. Tentou o drible. Margarantima ali é o escanteio. E o próprio vem pra cobrança. Vamos mandar ela no capricho. Ela vem na marca do pênalti. Olha o gol na trave. Tá vivo, hein. Essa bola não saiu. Agora saiu. Pedrinha. Linha de fundo. Linha de fundo nada. Ele voltou o lance. Sobrou pro Neymar. Soltou uma pancada de canhota ambidestro, Neymar. Uma sapatada ali nesse giro, nessa jogada do Pedri, que mandou na moral. Cara, eu posso tentar até surpreender o Ederson. Vou tentar mandar essa direta, hein, mano. Será que dá bom? Vamos bater direta pro gol, Neymar. Que isso. Isolamos. E o jogo é lá e cá. A bola de contra-ataque ali do City vai dar ruim pra gente. Olha o bolão do De Bruyne pro Haaland. O nosso goleiro salvou. Salvou demais. Puxa o contra-ataque, o Barcelona. Tem o Yamal ali. Tem na outra ponta o Pedri. O Neymar vem só esperando. Rolou ela pro Leva. Lewandowski na frente. Leva na frente. Pro Neymar. É agora. Bateu. Guardou. Neymar Júnior. Não tira a camisa. Isso anda ruim. É gol do Barcelona. Barcelona. Neymar. Neymar. Bota o time com a vaga pra decisão. A gente iniciou a jogada, ó. O City ficou esperando. E quando o Leva viu, o Neymar saiu na cara do gol. E rapidamente o Gundogan já aciona ali o Haaland de três dedos. Um bolão pro Norueguês que para novamente na defesa do Ter Stegen. É, mano. Ele voltou de lesão. O Chesney foi pro banco. E aqui vai ter o último ataque provavelmente do primeiro tempo. Ajudando a rapaziada. Deu bom pra gente, hein. Vamos de segundo tempo. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Lewandowski. Saiu sozinho pro goleiro, mas demorou três dias pra finalizar. O bolão ali do Pedri Gonzalez. E o Leva. Vamos caprichar, Ney. Caprichar nessa, garoto. Manda ela num foguete. Explodiu. Voltou. Tem um dor de bicicleta. Tu ia mal. Olha o cruzamento que a gente mandou, velho. Bola explodiu no travessão na cabeçada do Dani Ombro. Neymar tentou a caneta ali no Roderick. Ele não cai na nossa. Lançamento vai dar ruim. Olha o Jack Grealish. Adiantou demais. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira, moleque. Olha só essa jogada pra deixar o City empatar o jogo. De Bruyne. Ninguém deu bote. Ninguém, cara. Ficaram os dois ali marcando o Haaland. Volta lá no Teristeg, hein. Saídinha três minutinhos de acréscimo. Mandaram pro Lewandowski. Ah, pelo amor de Deus. Forçou demais. Neymar recupera. Ganhou, hein. Vai dar mais um ataque. Vai dar mais um ataque. Olha só. Mas o que que é isso? Faz, 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 faz. Perdeu. O Ederson defendeu. O último ataque do jogo. Dizem que essa é a final antecipada. E vamos lá pra prorrogação, senhoras e senhores. Adquiremos um pouco de energia ali. A gente cadenciou um pouco o jogo. Neymar tá inteiro, hein. Dá pra ir pra cima, Barcelona. O pai encosta. O pai encosta. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Ederson. Bom, buscou ela no cantinho. Tem mais Barcelona. Bola alçada na área. Neymar de fora esperando pro chute. E o Barça tem mais time, hein. O City tá cansado pra esse jogo. Olha o Neymar tentando abrir espaço. Tomou a pancada. Seguiu o lance. Bola pra ele. E espalma, Ederson. Ainda com o Barcelona. Não dá nem pra respirar. A gente martela. Ih, martela. Vai deixadinha pro Ney. Bateu pro gol. Tá sem goleiro. Bate, fuzila. Finaliza. Ele tá dando impedimento. Ai, ele tá marcando impedimento. Bola lançada lá na ponta. O Barça vai com tudo. O Neymar tá chegando. Vamos pedir essa mais atrás, ó. Ah, cara. Forçaram lá na área. Ah, Lewandowski. Só vem, time. Só vem. Tapa ali. Neyzinho. Pra cima deles. Ai, isso. Gira. 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 Boa, garoto. Dá aquele tapa. Tomamos a pancada. Seguiu o lance. Jogadaça do Neymar. Vai. Tomar banho. E parece que vai dar mais um ataque. Neymar. Opção passando. Bolão. Linha de fundo. Não vai fazer cagada não, mano. Olha a bola sobrando. Vai, Barça. Vai, Barça. Vai, Barça. Rola. Chuta. Faz alguma coisa, mas não perde a bola, Rafinha. Não perde a bola, Rafinha. Vamos pra disputa de pênaltis, molecada. Eita. Olha, o Neymar é o quarto na cobrança, hein, manos. Neymar o quarto batedor. Vamos ver aí se o Ter Stegen vai pegar o Chesney. Tá lá no banco de reservas. Aí vem o DOKU. Perdeu. Boa, 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 mano. Ah, ele vai mandar muita gente tomar no sobrenome dele. Nos dois últimos. Nas duas últimas letras do nome dele. E aqui a gente perde. Bateu bem, né, cara? Mais méritos aí pro Ederson. Vamos lá, Ter Stegen. Ter Stegen desenhou o pulo, cara. Ele pulou antes da bola. Bernardo Silva foi esperto. Vamos lá, Gabi. Tem que marcar, Gabi. Tem que marcar. Ah, brincadeira, velho. Brincadeira, Barcelona. Dois pênaltis direto. Perdeu os dois. Vamos Ter Stegen, hein? Mãozinha de canguru, né, velho? De dinossauro. Não esticou o bracinho pra pegar essa. Cara, dois de vantagem. Vem o Leva. Ah, mas o time não... Ninguém sabe bater pênalti nesse time. Se pá, mano. Se fizer agora, acaba. O Neymar nem vai bater desse jeito. É contigo, Ter Stegen. Estica essa mão dessa vez, hein? De Bruyne na bola. Brincadeira, velho. Que time sem vergonha esse Barcelona. Que time sem vergonha, cara. Não deu, não deu o Champions. Não deu o Champions. Aqui não tem reset. A volta do Neymar tentamos de tudo, mas afinal vai ser City versus Bayern de Munique. E o que nos resta é essa aqui, ó. A Copa do Rei. Pra buscar pelo menos um título pro Neymar na sua volta ao Barcelona. Aí na Champions, o Lewandowski foi o artilheiro até então, né? Ainda não teve a decisão. Neymar fez quatro gols. Nas assistências, a gente apareceu. Não, cara. Ficamos lá em décimo sexto com dois passes pra gol. Já na La Liga, o Dani Homo, o artilheiro. Olha que doido. O Neymar meteu 14 gols. E ficamos em décimo segundo com sete passes pra gol. Agora o único título que pode dar aí pro Neymar, o Lewandowski que tá na disputa de artilharia. O Neymar tá lá embaixo, ó. Dois, mano. Deram muito, muito pouco jogo pro Neymar. Não sei se é a questão física, mas aí nas assistências a gente pode ser o líder, né? Tamo um passe pra gol a menos que o Pedri. Tá aí os caras trocando ideia, ó. Tudo isso aqui, você acessa. A Master League Pro desse patch que também tem no Rumo ao Estralato. Vocês podem ver que tem os banners aí do time tudo estilizado de acordo com o elenco que você escolher. É muito maneiro. E o Neymar tá ali com o Pedri no meio campo. É isso, hein? Copa do Rei, ó o estádio aí, mano. Estádio La Cartucha. É jogo único, se você não sabe. E sim, esse Super Patch tem todas as taças de todas as competições, sem imaginar. Todas lindonas ali. E vamos papar essa aí, eu espero. Tem que jogar muita bola. Neymar tá jogando, né? Mas vamos ver se o time vai ajudar hoje. Lewandowski fez ali o pivô. O Neymar já dominou. Tem marcação. Vamos girando, protegendo, abrindo o jogo ali no Pedri. Dele pro Yamal. Neymar vai, vai, mano. A gente jogou muito tempo aí na ponta esquerda, mas a gente aparece no campo inteiro. Até ali na direita. Seria o primeiro passe pra gol, né? Mas o Leva tá impedido. Neymar tomou uma pancada ali, seguiu o lance. Tem tabelinha baixa. Vamos que vamos. Aquele toque sutil. Olha o Yamal abrindo a jogada excelente. Vamos fechar, Neymar. Bateu bonito de primeira. Lewandowski não tira. O goleiro vai antes dele. Vem mais uma paulada do Dani Olmo. Se manda. Tô contigo. Vai tocar na frente ou pro Ney? Passei, passei. Girou. Ajeitou. Vem pra batida. Vai sobrando o Dani Olmo. Dani Olmo. Último lance do primeiro tempo. Ao menos um título, né, cara? A gente começou com o objetivo da Champions, mas pelo menos a Copa do Rei. A jogada aí pode ser maneira, hein? Pode ser maneira. Vai ser maneira. Botou pro Neymar na frente, na cara do gol. Limpou no elástico. Eu já tinha puxado certo, cara. Eu quis voltar pra dar o elástico completo. Ali era só um cortezinho pro lado e bater de perna à direita. E acaba o jogo. Não deu pra jogar muita coisa, mas a gente papa o título da Copa do Rei na jogada ali que sobrou pro Dani Olmo. E, rapaziada, no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021. Tem o patch pra PES 2013, PES 2017 e tantos outros. Lembrando que todos já vão com o jogo junto. Tem a opção aí também pro PES 2021. E se você não tiver um PC pra jogar os patches, tem a opção dos Option Files. Que são as atualizações com o máximo do máximo que o seu console suporta. Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. Também tem o jogo, caso você não tenha. Você pode adquirir qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. E aí, mano? Levanta a taça. Ih, é o Chesney. Vai que vai, Barcelona. Pelo menos um título na volta do Neymar. E olha só quem levou a Champions League. Só mostrando que fechamos aí a temporada com 20 gols em 44 partidas e 11 assistências. Muito bom, cara. Arrebentamos aí na volta. Inclusive o Neymar ficou na seleção da La Liga. Mas a gente ficou em segundo lugar. E a Champions foi vencida pelo Bayern de Munique 2x0 pra cima do City. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa o like se curtiu. Se inscreve se é novo. E curta um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza que você vai achar muito maneiro. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. E má!